Salve, salve! Família de Division 2 Brasil, Joker na área novamente para mais um novo vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Família, como que faz aí para dar start na caçada, né galera? Muitas pessoas estão entrando no jogo e estão vendo que não existe caçada alguma. Então, galera, vocês precisam iniciar a caçada, tá? Então, logou no jogo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui na Casa Branca. Na Casa Branca, a gente vai falar com um NPC. Na verdade, a gente vai falar com uma porta, né? Vamos lá, vamos adentrar aqui na Casa Branca. Chegou, logou no jogo. Vamos falar com a Manny na Casa Branca, tá? Vamos subir as escadas. Pronto, tá aí essa portinha aqui. Só interagir na porta. Vamos assistir um vídeo e depois a gente dá continuidade para falar para vocês como que a gente tem que fazer. E aí, a gente. Valeu por salvar minha vida ontem à noite. Vamos às últimas informações sobre o Anderson Sokolova e a nova aliança deles. Vá em frente, Fred. O general Anderson e os herdeiros dele estão envolvidos com a pata negra para ajudar Sokolova a aumentar a frota dos aerodeslizadores em DC. Depois de Coney Allen, eu me preocupo com os possíveis ataques de morteiros. Primeiro, Charles Naco Crawford. Ex-marinheiro, um puro sadista. Engenheiro de ofício com perfil controlador e pouquíssimo respeito pela vida humana. Tenente Benton. Costumava operar drones no exército. Ele acha que não é responsável pela morte de ninguém, a menos que o sangue escorra na farda dele. Benton é incapaz de dizer que nunca matou ninguém, só porque o sangue não o respingou nele. Mas ele já matou milhares. Mort, maldito Kellogg. O cara tem a pior sorte do mundo. Há rumores de que tinha compulsão por apostas. Se endividou até o pescoço e tentou se alistar para pagar os agiotas. Dizem que ele ganhou na loteria na Black Friday, mas nunca pôde resgatar o prêmio. Eu diria que os agiotas são o menor dos problemas dele agora. Beatrice Titia Kaplan. Eu a conheço como oficial Misquinha Kaplan. Ela matou um cara no treino básico só porque ele a chamou de Titia. Imagina você matar um cara por te dar um apelido, depois fazer todo mundo usar aquele apelido para nunca esquecerem o que acontece com o que se mete com você. Ela é misquinha. E perigosa. E não podemos esquecer. Zachary Escape Beat. Eu odeio esse cara. Ele acha que é imortal. Eu era especialista em manuseio de materiais explosivos. Mas aposto que era só uma desculpa para explodir coisas. Afinal, hoje em dia, ele só explode tudo por aí. Francamente, nunca confio em homens tão bonitos. E esses sempre se safam das piores merdas. O Escape e a equipe deles são fortemente armados. Cruéis e conhecem cada palmo dessa cidade. Sabem onde atacar para causar o máximo de danos físicos e psicológicos. Boa sorte ao rastrear esses alvos. Será um prazer trabalhar com você e a gente. Bom, tá aí, né, pessoal? O briefing aí da nova caçada. Então, bora falar aí com a Manny. Já falamos com a Manny na Casa Branca. Escutar o áudio aqui. A Wally conseguiu decodificar o arquivo. Ela tá na colônia do castelo. A Wally não quis conversar sobre o que ouviu nas comunicações. Vai lá ver o que ela sabe. Ei, a gente. O Wally aqui. Durante patrulhas de segurança, a Cindy notou um aumento da atividade de drones caçadores. Semana passada, ela derrubou um e pegou um arquivo criptografado. Ela é uma boa hacker, mas os dados são complexos demais pra ela. Por sorte, eu tenho hackeado tecnologia da pata negra e dos caçadores nos últimos dois meses, então foi moleza hackear. Se quiser saber o que eu descobri, me encontra no castelo. Pronto, tá aí, pessoal. Vamos até o castelo, né? Castelo. Colônia. Investigação atualizada. Descobrimos aí a missão secundária. Vamos encontrar o Wally. O Wally, né? O Wally, né? Lá no castelo Colônia, pessoal. Então tá aqui, ó. Missãozinha castelo Colônia. Missão secundária aqui. Bora teleportar pra lá, né, pessoal? Bora lá ver o que tem ali. Bom, chegamos. Parece que a gente vai ter que construir uma nova colônia aqui, hein, pessoal? Nessa nova caçada, hein? Interessante. Bora ver o que nos aguarda aí, né? Falar aqui com essa moça aqui. Oi, gente. Que bom que você veio. É um prazer te conhecer pessoalmente. Sou o Wally. Se quiser ouvir a informação, tá no computador. O que você ouviu falar, Escape? Boatos desilados em comum e contraidores fora de DC. Conversei com o Cal ontem. E ele me garantiu que os boatos não passam de boatos. A informação de Santo Luiz? Tudo invenção. Não precisa se preocupar. Mesmo que fosse verdade, seria um ponto fora da curva. Você não precisa se preocupar. E o transporte de suprimentos na região? Temos rotas alternativas. Nenhum risco de desabastecimento, caso seja o motivo da sua preocupação. Aí, falou com o Naco? Falei. Pode confiar. Nenhum risco de escassez. Temos suprimentos suficientes. Nosso planejamento é de longo prazo. Acho que ela ainda está em contato com o Calvin McManus. Assim que eu gosto. Assim de estar de olho. Se a gente receber mais informação, pode deixar que eu te aviso. Missão concluída. Então tá aí. Liberou aí a caçada, né? O Naco. Vamos caçar o Naco, galera. Então tá aí. O West Potomac Park. Três pontos de controle. Um contrato. Execução pública. Então, já demos starts aí na caçada, galera. Tá bom? Tem que fazer esse procedimento. Pra liberar a nova caçada. O The Division 2 aqui, pessoal. Então tá aqui o West Potomac Park. E, claro, né? Nova colônia. Novo vendedor. Então, bora dar aquela conferida aí nos novos itens. Aqui. No castelo. Colônia. Tá bom, pessoal? Então, mais um vendedor que vamos estar introduzindo aí nos resets semanais dos vendedores do mundo. Tá bom, galera? Então, bora lá. Dar uma bisoiada nos itens. Nada interessante, né, galera? Nada interessante. Interessante mesmo foi isso aí. Abrir aí a caçada. Tá bom, galera? Então, novo vendedor introduzido aí nos vendedores dos itens aí semanais. Tá bom, galera? Então, esse foi um videozinho pra mostrar pra vocês aí a nova colônia. Como que faz abrir aí a caçada. Porque muitas pessoas estavam perdidas, dizendo que não tinha caçada. Que ia demorar muito. Ia levar duas semanas pra abrir a caçada nova. Então, galera, faça esse procedimento aí. E vocês vão conseguir dar início à nova caçada aqui no The Division 2. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Convido você, né, pessoal? Inscreva-se. Deixa aquele like. Ativa o sininho também aí pra você não perder vídeos que eu coloco aqui no canal. Tá bom, família? Um abraço do Joker. Fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, família. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.